O Tribunal Europeu de Justiça considerou ilegal a decisão da Hungria de baixar a idade da reforma dos juízes de 70 para 62 anos. A instituição com sede no Luxemburgo comunicou esta terça-feira que a lei viola as regras comunitárias que impedem a discriminação no trabalho. A queixa tinha sido apresentada em abril pela Comissão Europeia. A legislação aprovada pelo governo conservador de Viktor Orbán foi criticada também pela oposição interna, que encara como uma manobra para controlar o sistema judicial, enviando para a reforma os juízes mais independentes. Cerca de 10% dos 2.500 juízes húngaros deveriam ser afetados este ano pela lei. O Ministério da Justiça anunciou ter tomado conhecimento da sentença, mas se Budapeste não recuar imediatamente, Bruxelas poderá vir a impor sanções económicas.